Olá, o meu nome é Agatha e esta é a previsão de Tarot para Junho de 2016. Este mês vai ser uma leitura de Oráculo de Amor e uma leitura geral. Eu vou usar para a leitura de Oráculo o Sacred Rebels Oracle, que é ótimo. Depois, para a leitura de Amor, vou usar The Lover's Pet Tarot. E depois, para a leitura geral, vou usar o Tarot Illuminati. Comprei tudo no Book Depository, que é ótimo. Se quiser uma leitura privada, por favor escreva para duniazada.gmail.com e todas as informações estão abaixo. Abaixo também encontro o link para a minha newsletter. Se assinar a newsletter e subscrever o meu canal no YouTube, poderá ganhar uma leitura de Tarot escrita, gratuita, feita por mim. E há sempre um vencedor, todos os meses. Além disso, também há promoções de leituras de Tarot e Astrologia apenas disponíveis para os subscritores da minha newsletter. Por isso, subscreva. O endereço é www.tinyletter.com.br. Vamos então à sua leitura para junho de 2016. Olá, Sagitário. Então, esta é a sua leitura para um mês de junho. A carta de oráculo que saiu para si foi Conscience Connections, ou eu vou traduzir por Ligações Conscientes, ou Conexões Conscientes. Segundo este livrinho, eu vou traduzir. Isto aqui, você pode ver, são duas senhoras. E há ali, a cor, elas estão a preto e branco. Acho que há uma terceira que não se vê. Sim, há ali uma terceira pessoa que não se vê. A única cor que nos é dada é ali pelo chapéu, vermelho, e pelos peixes. Que eu acho que são coi, que se chama coi. Acho que são símbolo de boa fortuna, ou de boa sorte, não tenho bem a certeza. Segundo o livrinho, há aqui a necessidade de uma maior intimidade nas suas relações mais imediatas. Isto pode ser todo o género de relações. Amizade, românticas, familiares, por aí fora. Há uma abertura, há a necessidade de comunicar de coração para coração. E este género de comunicação pode salvar uma relação que estava danificada, de qualquer tipo de relação, romântica ou até de amizade. Desde que este género de comunicação tem que honrar, este género de conexão e ligação tem que honrar as diferenças entre os dois, entre estas duas pessoas, ou mais duas pessoas, e realmente ver aquilo que une, que os une a ambos. Nós não estamos aqui na Terra para nos julgarmos uns aos outros, mas apenas para nos amarmos. E também devemos deixar aquelas pessoas que não nos conseguem aceitar e que não se conseguem abrir a nós. Este oráculo diz que você deve confiar na santidade das suas ligações, na santidade das ligações na sua vida. Se você pediu para ter uma ligação sagrada, estou a traduzir, com alguém que realmente o compreenda ou a compreenda, este oráculo é a confirmação de que essa manifestação está a caminhar para si. Pode não ser muito óbvio, ao princípio, mas espíritos similares vão entrar na sua vida, de maneira a ajudá-lo ou ajudá-la a conectar-se com os seus sentimentos mais interiores e com a sua criatividade. Se você está a pedir algum tipo de cura nas suas relações atuais, podem ser de amizade ou de outro género de relações mais próximas, saiba que isto também pode acontecer, esta cura, através da possibilidade ou da habilidade que você tem de expressar os seus verdadeiros sentimentos. E você deve permitir que esta situação, se você exprimir os seus sentimentos, não importa o que é que acontece, não importa se esta situação ou esta relação se resolva ou esta relação caia por si, desde que você exprima aquilo que realmente deseja exprimir. Às vezes as ligações que nós temos com outras pessoas quebram-se, quando é apropriado que isto aconteça. Às vezes as pessoas crescem em direções diferentes e estas ligações, às vezes, podem quebrar-se ou podem continuar, dependendo da sabedoria da vida ela mesma. Este oráculo também diz que há um novo ciclo na relação que você tem com uma determinada pessoa e tanto pode ser que você estabeleça uma conexão mais íntima ou pode ser que haja alguém que vai entrar na sua vida. Tanto pode ser uma coisa como pode ser outra. Você deve permanecer aberto ou aberta às ligações que chegam para o sanar ou para a sanar e deve permitir que as pessoas estejam próximos de si, ou sejam íntimos de si. Deve confiar no processo que vai fazer com que... Este processo vai atrair as pessoas para a sua vida ou vai fazer com que elas saiam ou vai fazer com que novas pessoas entrem na sua vida. Você não deve resistir a este processo e deve apenas procurar a sabedoria no processo. Portanto, isto é uma... Digamos que é o conselho geral para o mês de junho para si, sagitário. Agora, relativamente à sua leitura de amor, eu vou usar uma carta para cada semana. Nós temos na primeira semana o 10 de setas, que é o 10 de espadas. Depois, na segunda semana, temos o 5 de ouros. Na terceira semana, temos aqui um arcano maior que neste baralho é chamado a opressão, 16, que nos baralhos tradicionais é o diabo. E depois temos, na última semana, o 7 de copas. Eu vou ler isto como... Na primeira semana acontece aqui uma quebra fundamental. Há aqui uma quebra com alguém. Mas você deve ter presente a mensagem deste oráculo, que é aquilo que acontece... Permita que aconteça, não resista. Se esteja aberto ou aberta, exprima aquilo que você realmente sente. E se realmente houver aqui alguém que sai da sua vida, é porque tem que sair. Portanto, pode ser que haja aqui uma quebra com alguém. Isto em termos românticos. Não necessariamente eu estou a ler isto como leitura de amor, mas pode ser amor de todo o género. Também se pode aplicar a amizades. Também se pode aplicar a família. Mas há aqui uma quebra com alguém, um fim, que pode ser sentido como muito doloroso. Na segunda semana você ainda se sente... Na segunda semana de junho, se agitar e você ainda se sente muito triste, muito desamparado. Desesperado ou desesperada. Não tem fé em si, não tem fé em nada. Depois, na terceira semana, parece que este tema piora. Porque temos aqui a opressão. Você realmente sente-se oprimido ou oprimida. E não consegue sair da sua dor. Está mesmo ali na sua dor. Está ali... Sente-se preso ou sente-se presa. Não consegue sair daquela tristeza. Não consegue... Não consegue sair deste género de pensamento. Depois, na quarta semana, as coisas melhoram. Porquê? Porque eu tenho aqui o set de copas. Eu vou ler isto como uma carta positiva. Pode, por exemplo, usar a arte ou a expressão artística para tentar sair deste estado opressivo. Para tentar sair desta tristeza. Para tentar exprimir os seus pensamentos e os seus sentimentos. Também pode ser que, digamos, o universo vê que você está super triste, sagitário, e envia alguém. Não dá para ver aqui bem muito. Mas há esta pessoa. E depois, aqui ao lado, há aqui a figura de um homem. Que está a beijar esta senhora. Pode ser que o espírito, o universo, o divino, lhe envie alguém para fazer com que você se sinta melhor. Porque você está muito triste durante estas três primeiras semanas de junho, sagitário. Mas depois, aqui, na quarta semana, há aqui... É como que esta opressão sai. E há aqui uma maior fé, uma maior crença na vida. Talvez com a ajuda de alguém. Ou talvez usando a expressão artística, usando a arte, usando qualquer coisa desse género. Mas você já se sente melhor na quarta semana. Depois, na leitura geral, o que é que nós temos? Também vai ser uma carta para cada semana. Na primeira semana, nós temos o oito de espadas. Que se conecta muito bem, aliás, com a leitura de amor, que é o dez de setas, que é o dez de espadas. Portanto, aconteceu alguma coisa, uma quebra, um término, uma relação, e você não sabe como é que há de agir. Você sente-se como uma vítima, você sente-se preso ou preso, ou você sente que não tem a informação suficiente para sair desta situação. E agora faço o quê? O que é que eu faço? se está, realmente está, há aqui um, primeira semana é uma semana difícil, mas depois na segunda semana, Sagitário. O Rei de Copas, o Rei de Copas pode representar um homem, também pode ser uma mulher, no fim dos 30 anos de idade, ou já depois dos 40 anos de idade, de um segundo de água, caranguejo, escorpião, ou peixes, caranguejo ou câncer, que é uma pessoa que lhe, que é muito, que tem grande sabedoria emocional, é uma pessoa que sabe controlar os seus sentimentos, vai ser um suporte emocional para si. Portanto, é alguém que lhe oferece algum tipo de apoio emocional, e que lhe dá bons conselhos, e que está presente, porque vê que você realmente não sabe o que é que há de fazer, e você está um bocado perdido, ou perdido, e não faz ideia do que é que há de fazer, e dá-lhe apoio, dá-lhe apoio de algum modo. Depois, na terceira semana, temos, eu estou a pensar em divórcio para alguns, não sei porquê, mas tenho a presente aqui a mensagem do oráculo, que é, o que quer que tenha que acabar, acaba, mas há alguém que vai entrar na sua vida, porque mesmo que não seja visível agora, há espíritos, espíritos, sim, pessoas que têm, que são similares a si de alguma maneira, ou que estão a crescer na mesma direção, que você está a crescer, sagitário, e que irão entrar na sua vida. Portanto, se houver aqui uma relação que acaba, é porque há alguém que está, que é mais apropriado para si, ou apropriada, isto não pode ser amizade, como relações de amor, que está prestes a entrar na sua vida, e você tem que ter confiança e fé. Depois, na terceira semana, temos o Rei de Espadas, o Rei de Espadas, ligando-se com esta carta, eu diria que talvez você se sinta oprimido, ou oprimida, por esta pessoa, por este Rei de Espadas. Este Rei de Espadas, isto pode ser problemas com a justiça, com a lei, imagino que você descobre que o seu esposo, ou a sua esposa, estava a fazer alguma coisa errada, criminosa, e agora você está, e isso é descoberto, ou ele ou ela, Deus queira que não, eu estou a dar um exemplo muito exagerado, ele ou ela vai para a prisão, e agora a justiça vai atrás de si, porque pensava que você também sabia, o que é que ele ou ela estava a fazer, e você não sabe, você sente-se oprimida ou oprimida, não sabe como é que há de agir, portanto, isto pode ser problemas com a justiça, seja de que tipo for, também pode ser que você, aconteceu aqui qualquer coisa, mas você decide, devido aos bons conselhos desta pessoa, que até pode ser um familiar, na segunda semana, que foi o Rei de Copas, decide procurar ajuda especializada, para o ajudar, ou para a ajudar, um advogado, um contabilista, também estou a pensar em contabilista, alguém que o vai defender, ou que a vai defender, também pode ser isso, de alguma maneira, portanto, há aqui várias formas de interpretar esta carta, depois, na quarta semana, temos o 10 de Pentáculos, e o 10 de Pentáculos está diretamente abaixo, do 7 de Copas, e eu diria que você, novamente, tem o apoio da sua família, até pode ser apoio, em termos monetários, também pode ser para outros, já há aqui uma maior, na quarta semana, de junho, de sagitário, há uma maior estabilidade, em termos monetários, em termos financeiros, se você teve problemas, e chatices, e preocupações, relativamente ao dinheiro, se você procurou, ajuda especializada, na terceira semana, depois, na quarta semana, há aqui uma notícia, muito positiva, há aqui um alívio, porque você, está protegido, ou está protegida, e se perdeu dinheiro, volta a ter esse dinheiro, mas há aqui uma proteção, e há aqui um sentimento, de segurança, a nível material, a nível financeiro, também, uma segurança, que também pode ser dada, através da família, ou pela família, há aqui apoio, e as coisas, já melhoraram muito, na quarta semana, portanto, portanto, tente, ver, a sabedoria, na situação, e acredite, que as ligações certas, estão a entrar na sua vida, ok? Isto também, perdão, isto também pode ser uma oportunidade, para você desenvolver, uma ligação, uma maior ligação, com alguém, da sua família, uma, ou seja, aprofundar, essa ligação, com alguém, da sua família, também, também pensei nisso, portanto, portanto, tenha fé, e não, e não, não tenha medo, tenha fé, ok? Esta é a leitura, que eu tenho para si, para Sagitário, para Junho de 2016, eu espero que tenham um ótimo mês, se quiser uma leitura privada, por favor, envia um e-mail, para duniazata, robergemail.com, e eu terei todo o gosto, em trabalhar consigo, é tudo, bye bye!